Quem foi no mole de Itajaí neste fim de semana se assustou com o tamanho das ondas. A gente vai conversar ao vivo com a Juliana Senna, ela traz os detalhes pra gente. Boa tarde, Juliana. Foi assustador mesmo, né? Olha, Bruna, foi bem legal realmente porque as ondas, elas estavam bem grandes, elas continuam assim. Hoje quem passou por Balneário Camboriú até levou um susto quando passou ali pela Avenida Atlântica, né? E viu os surfistas aproveitando a praia central como se fosse a Praia Brava. Ondas muito grandes nesse fim de semana realmente, isso segue até amanhã. E agora a gente vai mostrar, por exemplo, como está o mole aqui de Itajaí ao vivo. Olha só, tem ainda ressacas, as ondas estão grandes e realmente assusta, como você disse, pra algumas pessoas, né? Porque muita gente não está acostumado a ver essa cena. Só que a gente está mostrando agora ao vivo como é que está o mole e realmente a ressaca deve continuar até amanhã. De acordo com a Defesa Civil, o motivo é um ciclone que está em alto mar, aliado aí a um sistema de alta pressão que está no Rio Grande do Sul e está causando essa ressaca em todo o litoral norte, em todo o litoral de Santa Catarina. E por isso a gente está vendo essa situação do mar, das praias com ondas bastante grandes, né? No fim de semana, inclusive no domingo, muitas pessoas foram até o mole pra bater foto. E daí a gente acabou aí registrando algumas cenas, né? Das pessoas aí, ó, indo até o costão, bem na hora em que a onda acabou pegando aí de surpresa esse homem. Ele não ficou ferido, mas poderia sim ter se machucado, ter se arranhado no costão ou até mesmo ser levado pela correnteza. Então a orientação é pra esses casos, as pessoas evitarem realmente de subir nos costões, nas pedras, pra evitar qualquer tipo de problema. As embarcações de pesca, elas também estão sendo orientadas a não saírem nesse momento por causa da ressaca, porque há, sim, algum risco para os pescadores. Mas até terça-feira, então, ainda vai ter essa situação de ressaca aqui no nosso litoral. Voltamos ao estúdio. Juliana do céu, essa imagem ali do rapaz que foi se posicionar pra tirar foto, ela é de assustar mesmo. Já imaginou você tirando uma foto ali e naquele momento a gente tá mostrando de novo, inclusive. Olha ali, gente, eu achei que a onda ia levar ele, que perigo, né? A gente não imagina, viu? Mas realmente, como a Juliana falou, é melhor não tirar esse tipo de foto, né, Juliana? É melhor ficar distante. É, Bruna, e na verdade, né, a pessoa quando foi até ali, ela já viu que o mar estava bastante agitado, então realmente a pessoa tem que entender que há esse risco. Então, ele levou uma surpresa, né, levou um susto, mas já sabia que o mar estava agitado. Então, fica o alerta, evitar esse tipo de situação mesmo, porque não vale uma foto tão bonita assim se machucar no costão, né? Voltamos com você aí. Com certeza. Obrigada, Juliana, pelas informações. E olha, daqui a pouco a gente vai trazer uma reportagem falando aí, já que a gente falou do tempo, como mudou o mar, inclusive, a respeito do frio, né, dessa segunda-feira, aí já começou gelado o dia e em várias cidades de Santa Catarina, inclusive. A gente vai mostrar aqui em Itajaí o que as pessoas estão achando desse frio. Então, você aproveita e manda pra gente uma mensagem. O nosso WhatsApp está aparecendo na sua tela, 991015372. Diz pra gente se você gostou que finalmente o inverno, aquele friozinho, está dando as caras aqui na nossa região. Envia sua mensagem pra gente. Então, vamos lá.